Música Vou clamar por ti Vou dizer seu nome, ó Pai Quero te sentir Renascer como um pobre Bem-aventurados Que pensam assim Quero herdar seu reino Ó filho de Davi Senhor Jesus, rei dos reis Me fez a luz e o sal da terra Morreu por mim Ressuscitou em sua glória eterna Jesus, rei dos reis Me fez a luz e o sal da terra Morreu por mim Ressuscitou em sua glória eterna Aleluia Estou despedaçado A beira do caminho A barra Venha sobre mim Remover os meus espinhos Misericórdia e piedade Do seu filho pecador Sou humano com defeitos Misericórdia e piedade Quero sentir seu amor E o sal da terra Morreu por mim E o sal da terra Ressuscitou em sua glória eterna Jesus, rei dos reis Me fez a luz e o sal da terra Morreu por mim Ressuscitou em sua glória eterna Ressuscitou em sua glória eterna Ressuscitou em sua glória eterna Ressuscitou em sua glória eterna